Muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar dos SUVs mais racionais que você pode comprar até 300 mil reais. Que saudades de um ano e meio atrás, quando nessa categoria os carros que eu vou falar cabiam em versões muito mais complexas, muito mais motor, muito mais tudo. Hoje o mercado mudou, meus amigos, e baseado justamente na experiência de buscar esse perfil de carro mensalmente lá no Cartier. É uma das categorias de automóvel que a gente mais compra hoje para o pessoal. O pessoal muitas vezes acha que a gente só lida com carro esportivo, exótico, mas não, cara. A gente está lá para ajudar o pai de família para comprar o carro certo que adequa a necessidade. É uma das coisas mais delicadas que tem, porque você ouvir o que você precisa e achar o carro certo só realmente estando no dia a dia e conhecendo. E se você está nessa dúvida, me procura lá no Cartier, certo? Mas os SUVs mais sensatos que você pode comprar até 300 mil são carros mais modernos, são carros com motores downsizing, com motor gasolina, entendeu? Que tem bom espaço interno, mas não são gigantescos. São carros que são utilizáveis para uma viagem de final de semana, mas também se dão bem no dia a dia, no cotidiano de uma cidade grande, entenderam? Bom, vamos começar isso tudo. Você que está chegando, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. Pequeno gesto, se puder, aperta o like também, que ajuda muito a relevância do canal aqui na plataforma, certo? Bom, vamos começar do começo, certo? Um dos carros que eu mais compro no Cartier é, sem sombra de dúvidas, o Audi Q5, certo? Audi Q5, da atual geração, carro que chegou em 2018, que esse ano, 2021, acabou de passar pelo primeiro grande facelift de plataforma, mas que, sem sombra de dúvidas, mesmo na versão anterior, ainda é um carro moderno, ainda é um carro hiper interessante, com um pacote muito legal, certo? Mas a versão que todo mundo quer, né? Quando a gente fala da Q5, eu estou colocando na tela uma Q5 Ambition 2018 por 245 mil reais. Teoricamente, é a mais completa. Por que eu estou falando teoricamente? Porque tem uma miríade de lunático que anuncia a Q5 na versão errada. Ah, meu carro é a mais completa, é a Ambition. Aí você vai ver, não, era a Ambiente, que é a intermediária. Ou pior, era a Attraction, certo? Dá pra julgar, eu acho assim, quando você está comprando um carro usado, você tem que comprar, às vezes, o melhor carro possível pro teu orçamento, entendeu? E, assim, tem as suas burradas, porque a Attraction é um carro que não tem um painel em TFT, não tem opcionais tão refinados, não tem um ar-condicionado digital na traseira. Se podem, tem, acho que a saída de ar-condicionado no eixo de traseira, eu tenho. Mas, assim, é o carrinho mais pelado, com a roda mais feia, com o para-choque, com algumas coisas mais antiquados, tal. Era um carro muito interessante. Era a Q5 de menos de 200 mil reais, era o quilômetro, há alguns anos atrás, em 2018, certo? Hoje, saudosos esses tempos, né? Mas, às vezes, você acha uma blindada com baixa quilometragem, que é a Attraction e a pessoa não quer, e aí não acha nem Ambiente, nem Ambition, certo? Mas a Ambition, cara, ela é interessante porque ela é a mais completa de todas elas, né? Mas lembre-se, existe um pacote de opcionais que muitas pessoas querem que nem todas as Ambitions foram selecionadas com esse pacote, que é o pacote que te traz a câmera 360 graus, o alerta de ponto cego, o Lane Assist, né, que é o assistente de faixa, né, a frenagem automática de emergência, se alguém entrar na frente. Esse pacote, ele era um opcional mesmo, e não são todas as Ambitions que vieram. O que você leva quando você compra o Q5? Cara, eu adoro a cabine do Q5, eu acho, assim, ele é basicamente um carro gêmeo de plataforma com relação a dimensões de entre-eixos, porta-malas com uma cam. Só que a Audi fez um trabalho muito mais inteligente aqui nessa carroceria, né, porque o carro tem uma sensação de arejamento, de amplitude, de pé direito maravilhosa, certo? Você leva um carro que tem um motor UA 888, 2.0 turbo com 252 cavalos e 37,7 kg de torque, com a caixa de dupla embreagem S-Tronic, né, mas que é banhado a óleo. São sete relações, mas não é o câmbio problemático, é um câmbio sossegadão, certo? 0 a 100 km feito em 6,3 segundos, você tem um carro com 2,80 m de entre-eixos e um porta-malas de 550 litros. Guardem bem essas dimensões, certo? Hoje o Q5 virou um carro que deu uma atualizadinha de conjunto óptico, deixou de usar o câmbio S-Tronic de sete marchas para usar um novo automático de 8, mas ainda assim, um baita de um carrão, mesmo semi-novo, continua quentíssimo de mercado. E bom, já que a gente falou do Audi, temos que falar do concorrente direto do Audi, nesse mesmo panteão, né, do 2.0 turbo, que é o BMW X3 na configuração que eu mais gosto, mais sensata, que é a X-Drive 30i. Tem a 20i, mas se você puder, estica para a 30i, porque é um carro um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado, então vai fazer diferença, certo? No caso da BMW, você leva exatamente 252 cavalos, 35,7 kg de torque, são 2 kg de torque a menos do que no Audi. Você leva, nesse caso, ainda a caixa automática ZF de 8 marchas, que é brilhante. Desempenho, ipsis de íteres igual ao da Q5, 0 a 100 em 6,3 segundos, certo? Uma vantagem, o BMW vai te dar um pouquinho mais de entre-eixos, 100 centímetros a mais, com 2,86 metros, mas você vai perder mais ou menos 100 litros de porta-malas, ou seja, um pouquinho menos de porta-malas, tá? Bom, e aí, já que a gente falou de Audi, de BMW, temos que falar de Mercedes. O produto mais defasado, talvez, de todos até hoje, no momento, é o GLC 250, que chegou ali em 2016, né, que, na realidade, tem várias opções para você escolher conforme a ano e quilometragem, né, mas, a partir de 250 mil, você começa a pegar carros com uma quilometragem interessante, com um ano não tão antigo, certo? Então, é ali nessa vizinhança. Talvez, entre a BMW e o Audi e o Mercedes, o Mercedes seria a minha última opção aqui, por ser a plataforma mais antiga, por ter a cabine mais antiquada, por ser o mais datado em termos de tecnologia e ergonomia, mas, não deixa de ser, que a gente gosta de Mercedes por fora, especialmente, o Mercedes é um carro muito bonito, especialmente, se você comprar o GLC com a versão Sport, não a versão mais tradicional. Na versão mais Sport, você leva o farolzão de xenão, as rodas que lembram roda MG, né, mas, bom, o trem de força é um 2.0 turbo, né, com 211 cavalos, 35,7 kg de torque. É o mesmo torque da BMW, mas com 41 cavalos a menos, né. A vantagem é que o GLC vem com um automático de 9 marchas, né, mas o 0 a 100, notadamente inferior, tanto ao do Audi quanto ao do BMW, com 7,3 segundos, mais ou menos, ali, do 0 a 100. Vantagem é que você leva o carro com o maior entre-eixos dos 3 alemães, 2,87 metros, e o maior porta-malas também, 550. Então, você ganha o entre-eixos que o Q5 não tem, e o porta-malas que o BMW não tem, mas você perde um pouco em desempenho. Esse é o mata-burro dessa história toda. Agora, você quer saber qual que é o seu carro? De verdade, se você conseguir encontrar esse carro até os 300 mil, sem sombra de dúvida, nem esquece tudo que eu acabei de falar. Seu carro é o XC60 na versão T8. Você tem duas versões, obviamente o que todo mundo quer é a maldita da versão R-Design. Você tem a Inscription, que tem um design um pouquinho mais conservador, não tem aquele visual mais esportivo, mas tem opcionais, tem uma ergonomia, um pacote hiper interessante também, e costuma custar 15 a 20 mil reais mais barato que uma R-Design. Mas por que esse é o seu carro? Porque, cara, você tem um motor 2.0 turbo, mas que não é só turbo, tem compressor também. E ainda por cima você tem um auxílio elétrico. O T8, meus amigos, é um híbrido. Esse carro, especialmente em São Paulo, não tem rodízio. É um dos carros que eu compro com uma frequência enorme, eu só não compro mais porque eu não consigo encontrar tanto, dada a demanda desse carro, entendeu? Mas você leva a ver um carro que notoriamente tem mais desempenho do que qualquer coisa que eu falei aqui. Na realidade, seria correto equiparar esse T8, o XC60 T8, com o SQ5, com a X3 M40i, com o GLC 43 MG e não com esses outros. Mas por uma questão de ser um Volvo, ele acaba caindo numa esteira de mercado que ele vai peitar de frente os alemães que oferecem menos do que ele. Então você leva, na realidade, 407 cavalos, 65,3 quilos de torque. Tudo isso colocado numa tração integral, obviamente, num eixo é gasolina, no outro eixo é o elétrico, mas no automático de 8 marches o carro faz de 0 a 105,3 segundos. Aí você fala, tá bom, tem um catch nessa barata. Bom, entre eixos dele é equiparado a qualquer um da categoria, ele tem 2,87 metros, ou seja, ele é equiparado ao do GLC, que é a mais ampla de cabine dos três, mas ao mesmo tempo, tipo, porta-malas, tudo bem. É essencialmente um pouco maior que o da BMW. Você perde um pouquinho de porta-malas e acredita que isso, obviamente, tem muito a ver com a parte híbrida do carro. O que você precisa ter em mente? Que esse desempenho todo também, ele só existe por conta do combinação combustão e eletricidade. Sem a eletricidade, vamos dizer, acabou a carga do eletro, se não me engano, ele tem 320 cavalos. O que não é de se jogar fora. Mas não pensa que esses 320 cavalos vão falar alto. Por quê? Porque, por ser um híbrido, o T8 é um carro pesado. Razoavelmente mais pesado que qualquer outro carro por aqui. Agora, você liga para isso mesmo, comprando um SUV? O peso do carro? Não. O melhor automóvel, sem sombra de dúvidas, disparado, sem nem pensar, é o XC60 T8. É um carro com liquidez de mercado boa, procura boa. Tá, num futuro próximo, talvez você vai falar assim, pô, mas como é que vai envelhecer o conjunto que é um motor 2.0 turbo com compressor e turbo? Tem mais coisas para dar errado, mas ainda é muito cedo para a gente se preocupar com isso. Daqui a 5, 6 anos, talvez, eu olhe para isso e fale, mas por hora, cara, é imbatível. O meu carro seria, sem sombra de dúvidas, o XC60 T8. Em segundo lugar, o Q5 Ambition. Em terceiro, o X3. Em quarto, o GLC. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueci de algum carro sensato, SUVzão? Deixa eu saber aí nos comentários. Se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever. ativa a notificação no sininho e, bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz aqui, ajudando você a comprar o SUV certo. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.